Gente, mostrando mais um novo vídeo de Ayuda em apresentar a torneira das contas, sejam muito bem vindos para os dois jovens, deixe o like e peixe no botão de inscrição para o mais detonado, 100% Bom, eu estou aqui ó, se eu estiver bem lembrado, eu falei que ia começar a dar outra ponta, mano Mas eu estou aqui, vamos ver aqui, eu estou em Ponta Nevada Ponta Nevada É só abrir o menu de transportar, aqui na placa, aqui na Ponta Nevada Vamos começar, né, no São Paulo Lela Oh, não é só abrir o botão Ó, claro, não sei kidding O que é exatamente吧? Essa é a Evans Passage Soc inteira – Sanká não, você gewe joka Pararar toda essa flor Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.